Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e foi confirmada a luta principal da primeira edição do UFC neste ano de 2020 aqui no Brasil, o UFC Brasília, para quem não sabe, que acontece no dia 14 de março. A luta principal será na categoria peso leve, confronto entre o brasileiro Charles Dubronx e o Kevin Lee, uma luta muito interessante e muito importante para o brasileiro. O brasileiro, lembrando, ele é o 13º no ranking dessa categoria, enquanto o Kevin Lee é o 8º, então é uma chance importantíssima para o Charles finalmente subir mais nesse ranking. Lembrando que ele vem numa sequência de 6 vitórias, nessas 6 vitórias ele conseguiu 5 bônus por performance, quebrou o recorde da história do UFC em quantidades de finalizações, então o Charles Dubronx realmente é um cara que vem aí numa fase excelente, a última derrota dele foi contra o Paul Felder, que inclusive é o 6º desse ranking atualmente, e o Charles Dubronx perdeu para ele no dia 2 de dezembro de 2017, quando ele acabou sofrendo um knockout técnico por conta de algumas cotoveladas. E o Kevin Lee, diferentemente do Charles Dubronx, nas últimas 5 lutas acabou perdendo 3, então se você não conhecer os caras e olhar o cartel, o cartel recente com as performances recentes, vocês vão ver que o Charles Dubronx vem de 6 vitórias, enquanto o outro nas últimas 5 lutas perdeu 3, então você vai falar, ah, o Kevin Lee está numa má fase e tal, mas não dá para analisar por aí, porque se a gente for ver os 6 adversários que o Charles Dubronx enfrentou, nenhum deles aparece ali no ranking, no top 15, então ele enfrentou o Jared Gordon, Nick Lentz, David Tamer, Jim Miller, Christos Gagos e Clay Guida. Se a gente olhar o top 15 atual, nenhum desses nomes aparecem por lá. Já o Kevin Lee, que acabou sendo derrotado 3 vezes nas últimas 5, ele acabou sendo derrotado para o Tony Ferguson, ele foi finalizado pelo Tony Ferguson em 2017, ele perdeu para o Wall Yakinta, que é um cara que disputou o cinturão com o Habib Nurmagomedov, quando, enfim, teve a luta lá pelo cinturão, que trocou de adversário várias vezes, quem foi colocado lá foi o Wall Yakinta, e depois ele acabou sendo derrotado pelo Rafael dos Anjos, que é o ex-campeão da categoria. Então, assim, o Kevin Lee tem 3 derrotas nas últimas 5, mas perdeu para caras de nível excelente, que está tudo ali praticamente dentro do top 5, que está bem ranqueado, com exceção do Wall Yakinta, que estava voltando de muito tempo parado, né? Então, realmente, o Kevin Lee perdeu para caras que tem um nome muito grande, e na última luta dele, inclusive, ele surpreendeu todo mundo aí, inclusive ganhou um bônus de performance, porque ele nocauteou o Gregor Gillespie, que também é um cara que está dentro do top 15, e que muita gente vinha falando dele, que era o cara que podia derrotar o Habib e tal, Então, ele conseguiu aí voltar a vencer, e vem sendo um nome muito difícil. Então, se a gente pegar as últimas lutas aí do Kevin Lee, ele realmente não tem tantas vitórias contra o Charles do Broncos, mas ele pegou nomes muito mais complicados, né? Pegou Massa Randuba, pegou Michael Chiesa, nomes ali que, na minha opinião, são um pouquinho mais complexos, né? Um pouquinho mais difícil aí do que os outros adversários que o Charles do Broncos pegou, né? Mas não dá só para avaliar por aí também, né? Não é só isso que quer dizer se o cara vai vencer ou perder. Aí tem toda uma questão de jogo, né? E o Charles do Broncos é um cara que usa muito o jiu-jitsu, né? A toa que tem um recorde aí das finalizações, ele busca ali as quedas. E qual que é o problema? O problema é que o Kevin Lee é um cara que tem uma base muito boa no wrestling, né? Ele tem um wrestling ali de nível All-American, de segunda divisão, né? Não é da primeira divisão como o Gregor Gillespie, que o Kevin Lee já venceu, né? É da segunda divisão o wrestling dele, mas ele venceu ali com a trocação. Aliás, com um excelente chute alto. Foi um nocaute, um dos mais bonitos do ano, né? Esse nocaute aí que aconteceu em novembro do ano passado, né? Então, o Kevin Lee, ele tem um wrestling para manter a luta em pé. Ele tem uma trocação boa, né? Uma trocação afiada. Tem, sim, chutes bonitos como esse, né? Que ele conseguiu. Ele tem mais vitórias por finalização do que por nocaute, né? Então, ele tem ali oito vitórias por finalização e só três por nocaute. Mas é um cara que é perigoso nas duas áreas, né? Ele não é um cara neutro no chão. Então, lembrando que o Charles do Bronx é um cara muito bom finalizando, mas ele também já foi finalizado, né? Nas últimas três vitórias, duas vezes ele foi finalizado e as duas por guilhotina, né? Que foi uma para o Anthony Pettis e na luta seguinte ele acabou sendo finalizado pelo Ricardo Lamas. Então, o Kevin Lee não é um cara besta. O Kevin Lee, às vezes ali, numa eventual queda do Charles do Bronx, ele pode buscar alguma finalização. Então, o Charles tem que tomar cuidado em como ele aplica essas quedas, né? E foi o que eu falei. O Kevin Lee tem uma base muito boa no wrestling para defender essas quedas. E falando um pouco sobre a trocação, o Charles do Bronx evoluiu muito na trocação. Está muito bom. Inclusive, as últimas duas vitórias foram por nocaute ou nocaute técnico. Então, ele tem chance, sim, ali de trocar porrada com o Kevin Lee. Às vezes, até conseguir vencer. Só que o Kevin Lee também é um cara habilidoso ali, né? Então, assim, são dois lutadores que, na minha opinião, além de estarem próximos ali no ranking, eles também estão próximos no geral, na minha opinião, na qualidade, né? O único ponto que eu acho que, inclusive, é o que define o meu palpite é que o Charles do Bronx luta um round ou dois ali. Se a gente pegar praticamente todas as lutas dele, principalmente as recentes, ele lutou um round ou no máximo dois. E algumas lutas, inclusive, quando chegou no segundo round, ele já estava bem cansado. E, por outro lado, o Kevin Lee faz lutas ali de quatro, cinco rounds, né? Se a gente for pegar dessas últimas cinco lutas que eu tinha falado dele, né? Duas foram até o quinto round, uma foi até o quarto round, outra foi até o terceiro. E o Kevin Lee tem um gás muito bom. E o Kevin Lee, inclusive, enfrentou o Edson Barbosa, enfrentou e venceu, né? E ele mostrou que tem um queixo bom ali, porque era para ter sido nocauteado pelo Edson Barbosa. Não foi e, mesmo assim, venceu a luta. Então, assim, como são dois caras que, na minha opinião, têm nível parecido, né? Eu acho que o que pode acabar definindo é justamente ser a luta principal do evento. Então, por ter cinco rounds, eu acho que eu dou um leve favoritismo aí para o Kevin Lee. Eu acho que ele vai ter um condicionamento físico melhor. Eu acho que ele aguenta mais manter o ritmo, né? Ainda mais porque é um cara do wrestling. Então, eu acho que se for para defender queda, fazer força e tal, eu acho que ele vai ter mais gás. Eu acho que força física ele deve ter mais também. Algumas lutas a gente percebe que o Charles do Bronx não tem tanta força física assim. Às vezes acaba, parece que falta ali contra o Paul Felder, a gente viu isso, né? Parece que falta força. Então, eu acho que, por ser uma luta de cinco rounds e o Kevin Lee ter o wrestling como base, eu acho que ele deve manter a luta em pé na maior parte do tempo. Eu acho que ele, não só pela técnica, mas também pela força, como eu disse, o Kevin Lee, eu acho que vai ter mais gás. Então, se precisar lutar quatro, cinco rounds, eu acho que ele aguenta. E eu acho que ali na trocação, eu acho que os dois conseguem se equilibrar, né? É difícil a gente prever, mas os dois realmente são muito bons. E eu acho que o Charles do Bronx também não vai arriscar tanto na trocação, né? Eu acho que ele vai usar a trocação mais pra abrir espaço, pra derrubar, pra fazer o jogo dele. A não ser que na trocação, claro, ele ache um bom golpe ali, o Kevin Lee sinta e ele tente acabar com a luta ali na trocação. Mas o jogo do Charles do Bronx, a gente sabe que geralmente é grudar, é pegar as costas, procurar uma finalização ali no braço, um estrangulamento. Às vezes no chão, se o cara tá em pé, ele procura uma finalização nas pernas também. Enfim, é um cara bastante completo, é uma luta bem interessante. Só que o meu palpite acaba pendendo um pouco mais para o Kevin Lee, porque eu acho que ele está mais acostumado a lutas mais longas. E, portanto, além de ter mais condicionamento físico e mais força física, provavelmente eu acho que ele vai acabar vencendo. Enfim, eu não acho que ele vai ser finalizado com tanta facilidade e nem ir pro chão. Então, enfim, é um palpite bem difícil. Eu espero muito que o brasileiro vença. E só para a gente fechar o vídeo, inclusive, eu queria dar uma repassada aqui no card sobre como está atualmente. A gente tem no common event Damian Maia e Gilbert Durinho. Então tem muitos representantes do jiu-jitsu nesse card. Tem o Charles do Bronx, como eu acabei de falar, o Damian Maia, o Durinho. A gente tem ainda nesse mesmo card o Johnny Walker contra o Nikita Krilov. Tem a Amanda Ribas com a Paige Van Zan. Tem a Marina Moroz contra a Maíra Chitara. Tem o Eliseu Capoeira contra o Alexei Kunchenko. Tem o Rani Arria contra o Henrique Barzola. A Verônica Macedo, que era para ter lutado na UFC São Paulo, acabou agora tendo a luta remarcada para a atuação dela, na verdade, remarcada agora para a UFC Brasília, contra a Bia Malek. Tem o Jussie Formiga contra o Brendan Moreno. E tem, claro, uma saranduba, que sempre tem nos UFCs aqui no Brasil, contra o John McDess. E está um card razoável. Na minha opinião, acho que está até melhor que do UFC São Paulo que eu fui no ano passado. Acho que esse card está um pouquinho mais interessante. Tem alguns nomes aí mais legais para assistir. E a luta principal é uma luta, assim, boa, né? Para o padrão de UFC que a gente tem aqui, de card que a gente tem aqui no Brasil, é uma luta principal ok. Eu acho que se fosse um evento numerado, lógico, teria que ter uma luta de mais nome, né? Mas para um UFC aqui, que geralmente fazem com lutas realmente menos relevantes, não é numerada, não tem cinturão e tal. Eu acho que está uma luta ok. São dois caras bons aí. Eu acho que vale a pena, sim, pagar para assistir o Charles do Bronx em ação. E torço muito para que ele vença, apesar de meu palpite não ser para ele. Meu palpite aí é 60-40 para o Kevin Lee. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vocês concordam comigo? Vocês acham que o wrestling do Kevin Lee é suficiente para sobreviver? Vocês acham que ele tem mais gás mesmo que o Charles do Bronx? Porque lutou mais vezes ali, está mais acostumado? Enfim, comenta aí embaixo a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se vocês gostaram. E de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou! 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 É nóis, valeu, falou!